O Sr. Ministro anunciou hoje, aqui à chegada, um plano especial para reequipar os hospitais portugueses até 2019, mas há perguntas que é preciso colocar, Sr. Ministro, para percebermos se é um verdadeiro plano ou se é apenas um anúncio para preencher jornais ou responder a críticas que tenham surgido. E, portanto, a primeira pergunta é, onde está esse plano? Podemos ter acesso a ele? Qual a verba alocada no Orçamento de Estado para o próximo ano para esse plano de reequipamento? Quais são os equipamentos que vão ser montados nos hospitais e adquiridos no próximo ano? Há algum estudo feito que dê por base a este plano, Sr. Ministro? Queríamos saber se temos acesso a isto ou não para perceber qual é a credibilidade do estudo, porque nós sabemos, ou do plano, que todos os anos os hospitais são reequipados, embora nos últimos tempos isso ontem já acontecer com tanta velocidade. Mas, Sr. Ministro, há aqui algumas perguntas que eu também gostava-lhe de fazer sobre o centro hospitalar do Médio Tejo, o Hospital Distrital de Santarém. O Sr. Ministro tem vindo a anunciar, e bem, um conjunto de novas valências e especialidades para o centro hospitalar do Médio Tejo. Há uma dúvida que tenho e que é legítima, que é a seguinte. O Sr. Ministro anuncia mais valências, anuncia a abertura de novos serviços, sim, muito bem, mas o hospital, o centro hospitalar do Médio Tejo, tem previsto no Orçamento de Estado para o próximo ano uma verba inferior àquilo que é o executado deste ano. E eu perguntava se é verdade, se é mesmo assim, os dados revelam isto, ou então se o Sr. Ministro prevê uma injeção de capital a meio do ano para compensar esta diferença. E pergunto também, Sr. Ministro, se está prevista agora, até ao final do ano, alguma injeção de capital neste hospital e nos outros hospitais para pagar dívida. é porque a dívida acumula-se todos os anos e a verdade é que os fornecedores tendem a ficar sem os pagamentos feitos, é preciso pagar os serviços e a economia local recente-se muito destes atrasos. E, portanto, a minha pergunta é apenas esta para saber se os hospitais podem contar com o reforço no final do ano para abater dívida e para outros termos de dívida. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Deputado Bruno Vitorino, do PSG.